Fala, pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao Uncle Brasil. O meu nome é Rodrigo e hoje eu estou com o meu aluno Tom para fazer um pouco de prática de leitura. Ele vai ler um artigo em português e eu vou ajudar com a pronúncia. Vou dar algumas dicas. Tom, você está preparado? Estou sim, vamos lá. Então, vamos lá. A gente vai ler um artigo sobre o impacto do chat GPT no Brasil. Pode começar, Tom. Vamos lá. Vamos lá. A inteligência artificial tem causado grandes mudanças em diversos setores ao redor do mundo e o Brasil não é exceção. Legal. Tom, você leu muito bem. Eu vou dar uma dica de como a gente fala no Rio de Janeiro, tá bom? Tá bom. A inteligência artificial tem causado grandes mudanças em diversos setores no Rio de Janeiro. Quando o S termina a palavra, ele tem o som de X. Em outras cidades, eles falam da forma que você leu. Grandes mudanças em diversos setores. Mas aqui no Rio de Janeiro é diferente, tá bom? Tá bom. Continua, por favor. O chat GPT, uma das tecnologias mais avançadas de processamento de linguagem natural, tem sido uma das principais forças por trás dessas transformações. Legal, Tom. Uma dica. Aqui no Brasil a gente fala o chat GPT. O chat GPT. Será que algumas... chat GPT... chat GPT. Não, chat GPT eu nunca ouvi, mas a gente fala chat GPT. O chat GPT... chat GPT. Aqui no Brasil, o CH, no português, o CH tem som de CH. Ele não tem som de CH. Chat. Chat. Tá bom? CH. Chat. E a gente... A gente coloca como se fosse a letra I no final. CH. Chat GPT. Tá bom? Tá bom. Continua, por favor. Neste artigo, abordaremos como o chat GPT, chat GPT tem impactado o cenário brasileiro, desde a melhoria das interações como cliente até o estímulo à inovação e ao crescimento econômico. Perfeito, Tom. Perfeito, Tom. A sua pronúncia está ótima. Vamos lá. O que é o chat GPT? Desenvolvido pela Open AI. Como se pronuncia em português? A gente também falaria Open AI. É o nome da empresa? Então, a gente mantém. Algumas pessoas podem até falar Open AI, mas não. Aqui é mais comum Open AI mesmo, tá bom? Pode falar assim. O que é o chat GPT? Desenvolvido pela Open AI. O chat GPT é uma AI avançada baseada na arquitetura GPT. Este modelo utiliza algoritmos de aprendizagem profunda para entender e gerar texto de forma mais natural e coerente do que as tecnologias anteriores. Legal, Tom. Deixa eu te ajudar aqui com algumas coisas. Desenvolvido pela Open AI, o chat GPT é uma IA. Eu sei que em inglês é Artificial Intelligence. Em português é Inteligência Artificial. IA. IA. Teve uma outra palavra, Tom, que você pronunciou um pouco errado. Que foi essa palavra aqui, ó. Em português, a gente não fala texto. A gente fala texto. 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 Isso. Tá bom? Tá bom. Continua, por favor, a partir daqui. O chat GPT é capaz de realizar tarefas como responder perguntas, redigir textos, traduzir idiomas e muito mais. Legal. Deixa eu te ajudar com alguns pontos aqui. O chat GPT é capaz. O Z, quando termina uma palavra, aqui no Rio de Janeiro, também tem esse som de X. Capaz. Capaz. Em outras cidades, capaz. Tudo bem. Aqui, Tom, a gente precisa prestar muita atenção. Ta-re-faz. No português, quando você tem um R entre vogais, o som é de rr. Rr. Tarefas. Tarefas. Você leu. Tarefas. Tá errado, tá bom, Tom? Então, cuidado. Tarefas. Tarefas. Como responder perguntas, redigir textos, traduzir idiomas e muito mais. Aqui eu leria textos. 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 É, textos. Não é muito comum. Textos, tá bom? Textos, textos. Vamos lá. Vamos ler esse último parágrafo aqui para finalizar com a nossa prática, tá bom, Tom? Tá bom. Impacto. Pode ir. Impacto do chat GPT no atendimento ao cliente. Perfeito. Uma das principais áreas de impacto do chat GPT no Brasil é o atendimento ao cliente. Empresas de todos os tamanhos têm adotado chatbots baseados no chat GPT para melhorar a qualidade e eficiência do atendimento. Atendimento. Legal. Empresas de todos os tamanhos têm adotado chatbots baseados, baseados no chat GPT para melhorar a qualidade e eficiência do atendimento. Tá bom? Tá bom. Vamos lá. Com a capacidade de entender e responder a perguntas em linguagem natural, esses chatbots podem oferecer uma experiência mais amigável e personalizada aos clientes. Vamos lá. Com a capacidade de entender e responder a perguntas em linguagem natural, esses chatbots podem oferecer uma experiência, experiência, experiência... Mais amigável e personalizada aos clientes. Perfeito. Pode continuar. Além disso, os chatbots baseados no chat GPT podem funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana, permitindo que as empresas forneçam suporte continuam aos clientes sem a necessidade de aumentar seus recursos humanos. Isso resulta em economia de custos e maior satisfação dos clientes, graças à disponibilidade e rapidez nas respostas. Legal. Olha como que eu leria esse último parágrafo. Além disso, os chatbots baseados no chat GPT podem funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana, permitindo que as empresas forneçam suporte contínuo aos clientes sem a necessidade de aumentar seus recursos humanos. Isso resulta em economia de custos e maior satisfação do cliente. Graças à disponibilidade e rapidez nas respostas. Tom, muito bom. Parabéns pela sua pronúncia. Você está lendo muito bem. Obrigado por ter participado dessa prática de leitura comigo, tá bom? Tá bom. Muito obrigado por ter me convidado. De nada. Vejo você, então, na próxima aula, Tom. Um abraço. Valeu. Valeu. Tchau. Tchau. Tchau.